No capítulo de hoje, Deus diz a Moisés Fala aos filhos de Israel e ordena que lancem fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. O arraial se refere à área do acampamento em seu sentido mais amplo, estendendo-se aos limites de todos os lados onde estariam habitando o povo de Israel. Por que essas pessoas leprosas tinham que ser retiradas do arraial? Para que não contaminassem o templo, o lugar onde Deus habita, o santuário. Deus não habita em local onde o pecado e injustiça prevalecem. Acontece que a lepra era tida como símbolo do pecado. A obediência a esta regra pouparia Israel do contágio desta terrível doença. Ainda neste capítulo, Deus fala sobre a restituição a partir do verso 5. Quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Quando alguém comete um pecado contra seu próximo, também peca contra Deus. E, portanto, exige-se, segundo a lei, o oferecimento de sacrifício, bem como a restituição à pessoa prejudicada. Embora seja possível pecar contra Deus sem prejudicar o próximo, é impossível pecar contra um ser humano sem cometer, ao mesmo tempo, um pecado contra Deus. Todas as vezes que alguém cometesse pecado e essa pessoa se arrependesse, ela teria que procurar um sacerdote, que era o representante de Deus, e procurar esse sacerdote para confessar sua culpa e fazer a sua restituição, isto é, levar uma provisão para entregar ao sacerdote como a restituição à pessoa prejudicada. Em caso de morte da pessoa prejudicada, restituiria a um parente. Isso servia de uma ilustração à obra de Cristo. Note que todas as vezes que cometemos pecado, ofendemos ao Senhor, pois estamos crucificando o Filho de Deus, que morreu em nosso lugar. A seguir, amigos, no capítulo de hoje, é tratada a suspeita de adultério. Tanto homem quanto mulher são passíveis deste pecado, mas Deus tem a solução para agir em uma situação que gera dor e constrangimento. Deus perdoa o adúltero que se arrepende e dá poder para que os cônjuges se perdoem mutuamente. No Novo Testamento, alguns fariseus, querendo experimentar a Jesus, perguntaram É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então Jesus respondeu Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu Por causa da dureza do vosso coração. É por isso que o Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Mateus 19 Aqui observamos e também aprendemos que sempre foi e é a vontade de Deus perdoar o pecador e dar uma nova chance para recomeçar. Por isso, dê uma chance para você E aceite o perdão de Deus hoje, na pessoa de seu filho, o Salvador, Jesus Cristo. Deus é amor E por isso ainda há tempo para sermos transformados por seu amor. Ótimo dia para você! Ótimo dia para você! Ótimo dia para você! E aí Obrigado.